Há duas coisas no mundo Uma delas mulher quente e a outra cerveja fria Uma delas mulher quente e a outra cerveja fria Adoro a cerveja fria e gosto da mulher quente Adoro a cerveja fria e gosto da mulher quente Acho que isto é que é preciso para por um homem contente Acho que isto é que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente A cerveja geladinha e um borrachinho bem quente É o melhor que há no mundo, para mim e para toda a gente É tão bom a mulher quente e ao homem dá mais amor É tão bom a mulher quente e ao homem dá mais amor E a boa cerveja fria nestas horas de calor E a boa cerveja fria nestas horas de calor Gosto da cerveja fria e adoro a mulher quente Gosto da cerveja fria e adoro a mulher quente Se melhor do que isto é dia, Deus guardou, não deu a gente Se melhor do que isto é dia, Deus guardou, não deu a gente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente O que é que é melhor que isto? Cerveja fria e mulher quente É, dá para baixo Gosto disto, não posso andar nisto Cerveja fria e mulher quente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente O que é preciso para por um homem contente Cerveja fria e mulher quente Cerveja fria e mulher quente Cerveja fria e mulher quente Cerveja fria e mulher quente